E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Epic Games. Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Trazendo a novidade pessoal que a Riot Games traz League of Legends, Velo Hunt e muito mais para a Epic Games Store. A Riot Games e a Epic Games se unem esta semana para o lançamento de alguns dos maiores títulos e uns dos maiores desenvolvedores na Epic Games Store. Além do aparecimento de uma campeã dos olhos brilhantes do League of Legends no Fortnite. A League of Legends PC, Teamfight Technics, League of Huntera e Valorant estão disponíveis na Epic Games Store. Baixar qualquer um desses jogos gratuitos e irá instalar um novo Riot Client com acesso direto a esses títulos. A Riot Games é uma das melhores desenvolvedoras e criadoras de franquias de entretenimento revolucionárias. De acordo com Steve Ellison, vice-presidente geral da Epic Games Store. Ficamos empolgados com a escolha deles de criar uma parceria conosco para trazer seus títulos a milhões de novos jogadores por meio da Epic Games Store. Jogadores antigos ainda poderão acessar suas contas pré-existentes e usar a sua lista de amigos. E para ajudar a comemorar a nova colaboração entre a Riot e a Epic, a campeã de League of Legends de cabelo azul Jinx chegará a Fortnite como uma personagem jogável. Olha só pessoal que bacana hein! Essa será a primeira vez na história de 12 anos que um campeão de League of Legends aparecerá em um jogo que não seja da Riot. Olha que bacana hein! Então pessoal muitas novidades na Epic Games. Eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição do vídeo e o link para você baixar os jogos. É isso! Se você gostou desse vídeo dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. É Epic Games! De todo o povo brasileiro.